Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar a quantidade aqui e agora a gente vai dar a continuação aqui então a nossa configuração de site. Aqui o próximo define que eu vou estar utilizando aqui então é o define referente ao tema então tema site será então por enquanto eu não vou trabalhar com tema porque a afinidade desse curso não é trabalhar com temas, mas sim com PHP. Então aqui eu vou colocar um tema qualquer, colocar aqui então um tema padrão, melhor, default. Ele não vai aparecer para nós aqui, mas isso aqui é muito importante porque eu já tenho ele pronto. Quando a gente vai com a criação desses temas, a gente vai estar utilizando temas então, tá bom pessoal? É muito importante que vocês entendam isso. Beleza, vou criar aqui também, antes do nosso tema, um define chamado url, url. Tem que seriar nada mais do que endereço do nosso site. Então venho aqui, copio aqui e jogo aqui dentro. Esse url aqui. Esse url aqui é muito importante você ter, tá? Porque através dele que a gente vai fazer então as navegações dentro do nosso sistema. Porque com isso a gente consegue então fazer aí os menus, né, de forma completa, confiável e podemos estar manipulando também as páginas através dessa config aqui. Então a url a gente vai criar também, porque aqui a gente pode estar passando, criando aqui um menu, né, a gente vai criar um menu rápido aqui, com uma informação só, aqui então index.php, fecha aqui, beleza. Então home. Aí ao invés de passar index.php só, que fica meio genérico, né, a gente pode estar passando aqui então o nosso php.php.php. E aqui passa então o nosso define, que é url. Vem aqui, atualiza a página e veja aqui embaixo que já tá pegando certinho aqui, ó, url certinho. Só que vocês estão vendo que tá pegando a index também. Por quê? Porque aqui na nossa config, eu tô pegando a index aqui, ó, então tem que tirar a index daqui, aí beleza. Agora vai tá certinho aqui, ó. Então cliquei aqui, cliquei, carregou de novo, cliquei e carregou de novo, beleza. Você sabe aquelas configurações que ficam no rodapé, como, por exemplo, o nome da sua agência, o telefone, o e-mail, então, nós podemos passar isso também via aqui config, então, sua agência, sobre sua agência. Então vamos criar aqui o nosso define. Eu quero aqui, então, meu define aqui, desenvolvedor, melhor, webmaster. Quem que foi o desenvolvedor do site, então? Jefferson Souza. Outro define que nós temos aqui, então, podemos trabalhar aqui também. Outro define do telefone, webtelefone, que é o telefone do webmaster. Então aqui 000000000. Posso colocar entre parênteses, se eu quiser, não depende nenhum, mas eu gosto de trabalhar sem parênteses aqui. Ok. O próximo que eu tenho aqui é o e-mail. Webmail. Então coloco aqui o meu e-mail, atendimento, arroba jjsjobs.com.br. Beleza. Então quando eu criar aqui o nosso footer, aqui embaixo, e o footer aqui também. Terá, então, só colocar aqui um class vgColor white. Então coloco então p, p e faço o seguinte. site desenvolvido por, pego aqui, pego aqui. E coloco aqui então o webmaster. Não sei se tá tudo junto ou tá separado. Tudo junto. Webmaster, webtelefone e o e-mail que a gente precisa passar também. Vamos ver se eu tô certinho aqui. Beleza. Pegou então o nome, pegou o telefone e pegou o e-mail. Aqui. Outra informação muito importante passar no config aqui é as datas, tá? Eu gosto de trabalhar com datas também. Vem aqui. Criam datas. Outra coisa, pessoal. Eu tô colocando só aquelas funções que são muito utilizadas, tá? Vocês podem estar criando aqui novos defines, por exemplo, que tem então o webmaster. Vocês podem estar colocando aqui então o website, ou seja, o site do desenvolvedor. Vocês podem estar colocando aqui também. Então podem estar colocando o que vocês quiserem aqui, tá? Desde que sigam essa lógica de programação aqui, ó. A constante seguido da no valor. Vamos botar aqui então define ano site. Então eu ponho aqui o ano do site, que é 2016. Então eu ponho aqui o nosso status. Aqui embaixo então. Aí tem todo aquele negócio, ó. Copy, tá? Copy. Aí ao invés de colocar o ano em todo, coloque então data site. Que ser isso mesmo. Ano site. Então o ano que está vigente aqui é 2016, tá? Beleza. Então tudo funcionando certinho aqui. Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui também, pessoal, é o seguinte. Quando você manda, usa o PHP Mailer, né? Que vai enviar e-mail. Você pode estar usando então o e-mail. Você pode estar vindo e configurar aqui esse e-mail. Configuração de envio. Envios de e-mail. Aqui a gente pode fazer o que então? Define. Qual que é que tá? O e-mail. User. Qual que é que tá? O nome do usuário. Vou inventar aqui então o nome teste. Test.com. E-mail. Pass. Então a senha, né? Então eu coloco aqui a senha de acesso. E-mail. SMTP. Então vai ser aqui a porta 456. quer dizer. E-mail. Sender. Que é o e-mail pra onde vai estar registrada aqui a parte de envio, ou seja, o e-mail que vai aparecer pro usuário. E-mail. Test.2. Arroba. Test.com. Define. Mail. Port. Aqui é a porta. Então a gente vai estar utilizando aqui que é, no caso aqui, né? O SMTP é aqui, ó. O lugar da porta. E aqui então qual que é o SMTP? Então é SMTP. Test. Arroba. Test.com. Bom. Então posso estar criando aqui também a parte de agenciamento de envio e-mail. Ao invés a gente tem que estar sempre trocando porque é muito fácil você estar usando um serviço de e-mail e você quase sempre está trocando de e-mail, de senha. Então eu troco muito as senhas nos meus e-mails. Então esse config aqui que ajudou muito pra eu não ter dificuldade de ter que estar procurando lá na página onde está a função do e-mail e tal, tá mudando pro lá. Já muda diretamente pelo config. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai dar a quantidade aqui. Também a gente está com a parte de redes sociais.